Entrai-te, ore, entra por este portal sagrado. 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 Maria José. Entrai-te, ore, entra por este portal sagrado. Entrai-te, ore, entra por este portal sagrado. Maria José. Entrai-te, ore, entra por este portal sagrado. Maria José. Oh, meu menino Jesus. Jesus, ele dê a camisinha. Oh, meu menino Jesus. 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 Oh, meu menino Jesus.